Música Ministro do Interior, Serra Ruka Polícia, Atubukatur Autor, Nebe Uza Drone Fotimazen, Rode a Ruka Banação Filipina. Foi na Lais Ne, Polícia Nacional Timor-Leste, Lirússia Polícia, Departamento de Investigação Criminal Nacional, executa a mandada de atenção do Tribunal Recurso Barguido Arnolfo Tevez SGR e a residência Topgolf Metial, posto administrativo que destruiu o município de Lili, mas bem-vindo ao momento, o Nebe Uza Drone Fotimazen Subar, na Ruka Banação Média Banação Filipina, Rode Pública. Também o Ministro do Interior, Francisco Guterres e a Ruka Polícia Nacional Timor-Leste, ato investiga o caso do refere. A Ruka Polícia Nacional Timor-Leste, Rode Pública. Deputado Rossi, Comissão B, assunto segurança no defesa, David Dias Simenez, mandato e considera que o NB usa drone, foto e super vídeo, facilita para Filipina, viola a Lei Segurança Nacional. Violação para Itania Soberania. Violação. Agora, Itaú Sudete, para depois entender entendimento ou Filipinas, se é mais claro, não é? Porque Itania é a primeira vez, é errado na fatim. Tanto, ter soberania, significa que ter soberania é ameaçada. Não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é. Não é, não é, não é, não é, não é, não é. Não é, não é, não é, não é. Até nem, não é. Não é, não é, não é, não é grave. É, há lá de uns, não é, não é, não é. E tá autoridade o todo, e a Timor, né, não é, tá submetido a essa autoridade, tá lá, outro, e a submetido a Autoridade des Segundos. Apesar de ter a cooperação policial, mas a Itália complica a responsabilidade da Itália, que a autoridade também não é uma condição de prisão. A Itália ainda é detida e a Filipina, por exemplo, qualquer policia vai batar em prisão. Independentemente da cooperação policial, mas a Itália tem que cuidar. Antes, a Polícia do Departamento de Investigação Criminal Nacional executa o mandato de detenção e a segunda, a Louraic Tucunen, o de Loura Arguido, o comando geral PNTL, Departamento de Investigação Criminal. João Carlos Tomás Soares, GMN.